Olá queridos, muita gente diz assim, todos os homens e mulheres são filhos de Deus, mas segundo as escrituras isso não é verdade. A princípio Deus gerou dois seres humanos que podem ser considerados filhos de Deus. O primeiro foi Adão, que é chamado de alma vivente, e o segundo foi o Senhor Jesus Cristo, que foi concebido através de Maria, pelo Espírito Santo, e é chamado Espírito Vivificante. Então o que aconteceu? O homem logo no início, ele queimou na largada, desobedeceu a Deus, e por conta disso, a semente do pecado foi lançada dentro dele, então o pecado fez separação entre ele e Deus. E isso também passou para os seus descendentes, então todos os descendentes de Adão, dos quais todos os homens estão inclusos, passaram a ser inimigos de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E segundo a lei de Deus, a única forma de se pagar o pecado é com a morte do pecador, do homem, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus percebendo a impossibilidade do homem de salvar-se a si mesmo, ou de restabelecer a sua comunhão com ele, o que ele fez? Ele elaborou um plano, desde a fundação do mundo, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para salvar o homem. Então foi quando, nesse plano, o Senhor Jesus assumiria a forma humana para morrer no lugar do homem. Foi exatamente isso que foi planejado. E o homem, ele entraria apenas crendo na obra de Deus, porque teve uma ocasião que os judeus perguntaram para Jesus, o que seria necessário para fazer a obra de Deus? E ele disse o seguinte, Crer naquele a quem Deus enviou, ou seja, no caso, Jesus, como salvador. Porque em Salmos diz assim que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu auxílio dos homens. Então o homem e a mulher só poderiam ser salvos por um da mesma espécie. Daí a necessidade do Senhor Jesus nascer como homem. Então, para que nós tenhamos a condição de filhos e não criaturas de Deus, porque é assim, quem não é filho é criatura. E no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim, Aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, Deus e o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é da vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. Então essa é a condição, nós devemos crer em Jesus como o Senhor e o Salvador. Em Efésios também diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem das obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, toda obra de salvação, ela é de graça. A única coisa que o homem deve fazer é crer em Jesus. Ou seja, que ele é o substituto dele, para que a dívida seja paga. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ele veio ao mundo, ele morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição foi a confirmação, que o sacrifício dele foi aceito. E a comunhão com Deus é restabelecida para aqueles que creem. Então, qual que é a diferença entre você ser filho e você ser criatura? O filho é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, de todas as coisas no reino. Aliás, o Senhor Jesus lá em Apocalipse, ele diz assim, aquele que vencer, assim como eu me assentei no trono do meu pai, esses também se assentarão comigo no meu trono. Imagina o seguinte, essa posição que o Senhor Jesus assentou, é a posição mais honrosa, vamos assim, no mundo espiritual. Exatamente isso que ele está destinando aos filhos de Deus, àqueles que foram adotados através do sangue de Jesus. E as criaturas? As criaturas continuam a inimizade com Deus, elas serão condenadas e serão lançadas no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. Eu falo, pô, mas será que Deus está sendo maldoso em fazer isso? Não, as pessoas é que vão fazer essa escolha, porque Deus está convidando. Isso se estende a todos os seres humanos, sem exceção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você se vê na condição de criatura, o Senhor Jesus diz o seguinte, Vinde a mim vós todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra parte, ele também diz o seguinte, Tudo aquilo que vier a mim, enviado pelo Pai, de modo algum eu lançarei fora. Então, é uma questão de você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus também, revelando o seu amor, em João 3,16, ele diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente o que Deus deseja, Ele anseia que você faça parte, junto com Ele, e junto com todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, estejam naquele dia maravilhoso, lá no reino celestial. Que a bênção de Deus te acompanhe aonde quer que você vá. Tchau!